Painel do leitor Cultura sem restrições A tecnologia usada de forma inteligente e com o objetivo de servir a população realmente é uma das maiores conquistas do ser humano. Quando ela consegue ajudar a levar cultura e arte para a população que não tem acesso, principalmente devido a algum tipo de deficiência, é melhor ainda. É isso que mostra a reportagem da revista DMAIS em seu número 4. Na era dos celulares, que a cada dia ganha mais recursos, já existem aplicativos usados por pessoas com deficiência visual em tablets, Android e iOS, que proporcionam acesso a filmes com audiodescrição em tempo real, propiciando independência no momento de consumir cultura. Essas novas tecnologias fazem com que as pessoas cegas que não frequentaram cinemas ou não puderam assistir a filmes ao longo dos anos passem a adquirir esse hábito. Sensacional! Leitora, Eleonora Ribeiro, via e-mail Volta por cima Considera a entrevista com o psicólogo Bruno Ersen, publicada na edição de número 5 da revista DMAIS, uma verdadeira lição de vida. Não sou partidário da prática de tratar a pessoa com deficiência pelo viés de vitimização. Sempre ressalto o lado de superação quando ela consegue obter algum êxito em sua vida. Entretanto, tomando conhecimento da história de Ersen, não dá para não se envolver e até se emocionar. Uma pessoa que teve complicações no parto, fato que trouxe como consequência a surdez, foi hostilizada por isso na escola, mas deu a volta por cima. Ao contrário de muita gente que se acovarda diante das dificuldades, ele deu a volta por cima, se formou em psicologia e se tornou especialista em bullying. Agora poderá ajudar pessoas que, como ele, sentiram na pele os problemas de ter uma deficiência. Parabéns ao rapaz! Leitor Joaquim de Oliveira Campos Via e-mail Arte reabilitadora Gosto muito da revista The Mais, principalmente porque toda edição traz a história de uma pessoa que tinha grandes chances de ser infeliz ou deprimida, mas devido a sua força interior e a ajuda da família, conseguem chegar à vida de uma forma generosa e leve. No número 5, foi a vez de conhecer a trajetória de Daniel Ferreira, um rapaz de 25 anos que, vítima da taliodomia, há muita gente nessa situação na mesma faixa etária. Teve malformação congênita nos membros superiores. Apesar do cenário desanimador, o rapaz descobriu um talento raro e desenvolveu a... De novo. Apesar do cenário desanimador, o rapaz descobriu um talento raro e desenvolveu a habilidade de pintar lindos quadros com a boca ou os pés. Tornou-se um artista reconhecido e premiado pela qualidade de suas obras. A arte tem esse dom de recuperar as pessoas e, por meio da sensibilidade, despertar uma vocação que vive da emoção. Inspirador. Leitora, Lívia de Castro. Via e-mail. Quanto mais cedo, melhor. Todos nós sabemos da importância dos diagnósticos precoces para todas as doenças. Mas é fato que, para algumas especificamente, essa prática ganha uma importância maior. Por isso, achei bem bacana a reportagem publicada na edição 5 da revista Demais sobre o transtorno do espérito autista. Pelos depoimentos dos especialistas e das mães de crianças que têm o problema, que narraram sua experiência neste sentido, quando se detecta cedo o problema, aliás, até mesmo antes da confirmação, o tratamento deve começar. Isso, sem dúvidas, vai possibilitar que a criança tenha muito mais chances de uma qualidade de vida mais satisfatória. Em contrapartida, o atraso no diagnóstico e, consequentemente, no início do programa de intervenção pode agravar a situação. Matéria de utilidade pública. Continue assim. Tchau. Tchau. Tchau.